Fala galera, eu sou o Danilo Taino do Portal Arquipelago Ilhabela e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês 5 pontos turísticos que vocês não podem deixar de conhecer quando estiverem aqui em Ilhabela E vamos fazer um combinado aí, cada um fazendo sua parte para ajudar o nosso trabalho a ser divulgado e a crescer Eu só vejo o comentário da minha mãe e da minha filha aqui no nosso canal e sei que muitos de vocês estão assistindo a gente Então dá aquela interagida com a gente, manda um joinha aí, manda uma carinha sorrindo, manda um quero conhecer, compartilha com amigo Mas interage com a gente, mostra para os outros que nosso trabalho é legal, assim vai ajudar a gente a crescer e vocês a conhecerem Ilhabela de verdade finalmente E logo de cara já quero falar para vocês aí do meu ponto turístico favorito entre esses 5 que é o buraco do cação Imagina uma enorme fenda num paredão rochoso aí com mais de 60 metros de altura Nesse paredão ele é preenchido pelas águas do mar, então forma uma enorme gruta marinha Que é geralmente castigada ali fortemente pelas ondulações vindas de sul Eu vou deixar para vocês aqui dois vídeos super interessantes de como chegar no buraco do cação Um que é por terra, geralmente quem passa aqui está indo fazer a trilha da praia do Bonete Ou por mar também fazendo o tradicional roteiro pelo sul da ilha, indo para a praia do Bonete E a gente passa pelo buraco do cação navegando Nesses dois vídeos eu falo para vocês um pouco mais, tanto sobre o buraco do cação Quanto sobre esses dois roteiros incríveis aí, super indico esse vídeo para vocês Número 2, piscina natural A piscina natural do sul da ilha ficou muito conhecida pela divulgação nas redes sociais Todo mundo queria ali tirar foto naquele lugar incrível E ela é muito frequentada aos finais de semana Tão frequentada que acaba aí prejudicando um pouco o passeio por tão lotada que fica Então a minha dica para vocês curtirem melhor a piscina natural é Tenta ir em dia de semana e tenta ir cedo Vai ter o problema da maré que não vai estar muito cheia Então vocês vão chegar cedo, a piscina vai estar vazia E aí com o passar das horas, essa maré vai subindo Vai começar a ficar mais cheio Mas pelo menos vocês conseguem aproveitar o lugar ali um pouquinho mais vazio E quem quiser saber mais sobre a piscina natural Vou deixar esse vídeo aqui que é muito mais completo Que eu fiz com a minha filha mostrando tudo que tem para fazer por lá Falando um pouco das dicas de segurança Então acessa aqui que vocês vão curtir E a piscina natural, ela é um passeio para quem quer Tanto se refrescar ali na parte da piscina natural Quanto admirar a bela vista da costeira do sul da ilha Vista ali para a costa sul de São Sebastião Em dias com pouca nebulosidade Dá para avistar com perfeição todo o arquipélago de Alcatraz Realmente um passeio muito bonito de fazer Número 3, Portinho de São Pedro Outro lugar que ficou muito famoso aí nas redes sociais Foi com certeza o Portinho de São Pedro Um lugar muito bonito, com águas claras Toda essa delicadeza desse ranchinho tradicional caissara Um lugar muito bom para refrescar E também para fazer a prática do mergulho livre com snorkel Justamente por toda essa costeira que parte dali Repleta de vida marinha Água super clara E eu estou deixando para vocês aqui Um vídeo mostrando duas prainhas secretas do sul da ilha Uma delas já estou dando spoiler aqui Que é a de São Pedro E a outra vocês vão ter que conferir lá no vídeo E comenta aqui para mim se vocês curtiram Número 4, Mirante do Baipi Mas calma aí gente, eu não estou falando para vocês subirem lá no pico do Baipi Para quem gosta dessas grandes caminhadas Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu mostro a trilha completa E aí vocês vão curtir, vão ter todas as informações E aí sim vocês sobem lá Mas voltando ao Mirante do Baipi Ele fica no começo da trilha, poucos metros de caminhada Só aproximadamente 700 metros de caminhada Em meio a um sapezal lindo Já dando vista para todo o canal de São Sebastião e Ilha Bela E também para o pico do Baipi Que está nas nossas costas ali Formando uma paisagem muito bela Esse é um passeio que envolve um pouco a parte contemplativa Mas também um pouco da atividade física E por mais que não exige muito do condicionamento Se você é das pessoas que adora admirar um belo visual Adora aquele final de tarde com uma vista linda Eu estou deixando para vocês aqui outro vídeo Que são os 4 mirantes que vocês precisam conhecer Quando estiverem em Ilha Bela E esse aqui do Baipi é um deles Número 5 Fazenda Engenho d'Água E esse com certeza é um passeio que você tem que ter Como carta na manga quando vier para Ilha Bela Tanto pela parte histórica aí Que é muito legal de se conhecer E pela parte de que se chover É um tour muito legal de fazer em dia de chuva A Fazenda Engenho d'Água foi construída Entre o final do século XVIII e início do século XIX Ela mantém aí preservado vários dos traços da época da construção A Roda d'Água, o Alambique Então tudo isso vocês vão poder visitar por lá Até o ano passado ela era fechada a visitação Felizmente agora está aberta E eu vou deixar para vocês aqui o vídeo Que a gente esteve lá justamente fazendo a cobertura da reabertura E tivemos o prazer de sermos guiados por Plácido Cali Que é um historiador incrível E que tem todo esse trabalho belo aí Com os patrimônios históricos de Ilha Bela